Eu não sei se já aconteceu com você, de sentir uma vontade de fazer algo e não saber exatamente o que é e nem porquê. Mas é uma inquietação interna que dá, que eu chamo de angústia criativa. E é disso que a gente vai falar hoje. Aqui no nosso canal e no nosso Insta, no Leona Cavalho em Rede, tem muita gente que me fala, me procura. Com uma vontade de se expressar artisticamente, mas sem saber exatamente de que forma. Então, tem atores, tem pessoas que querem entrar em cena, que querem se tornar atores. Tem pessoas que querem se expressar com escrita, com pintura, com dança, mas que não são artistas profissionais. Ou seja, são pessoas que têm esse espírito de querer se expressar criativamente, sem saber exatamente de que forma. Então, é pra essas pessoas que eu tô falando hoje. E aqui, justamente, eu criei esse espaço do Leona Cavalho em Rede. E também, essa nova pauta aqui no meu canal, como ponto de encontro, pra falar um pouco disso. Porque eu tô sendo criado agora, nesse período que a gente tá vivendo aí de pandemia. E onde, pelo fato da gente tá em casa, né? Ou muito em casa, talvez essa necessidade tenha vindo muito à tona. Por quê? Porque exatamente esse espaço criativo, ele é necessário ser estabelecido a partir do nada. O que os gregos chamavam de ócio, que tem a ver com escola, né? Ócio, escola, né? No ócio, onde você pode ter ideias criativas. Pode acessar um lugar que é um lugar do vazio, onde, de repente, você pode entrar em contato com uma inspiração, com a sua intuição, com formas de ver, de fazer coisas na vida que você não tava imaginando. Mas pra que isto aconteça, é necessária esta criação de um espaço interno em que isso possa se estabelecer. Claro que este espaço, então, ele se manifesta primeiro internamente, e por isso é importante manter a mente serena, serena, né? Um estado de serenidade e também externamente. Aí, se você tá em casa, é legal você ter um... ou um cantinho na sua casa, que seja um cantinho mais vazio, não tão cheio de coisa, em que você possa, de repente... Eu não sei se você gosta, mas se você gostar, colocar um incenso, por exemplo, ou ter uma luz, outra... Algum lugar que você se sinta à vontade, né? Eu... uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, é dançar, simplesmente dançar, levantar e dançar. E isso, pra isso, precisa ter um espaço físico mesmo. Então, esse espaço, ele tanto é físico, como ele é interno. Claro que o interno é a fonte de tudo, é o mais importante. Então, este interno precisa ser alimentado sempre com constância. Por quê? Porque a ausência desse espaço cria uma angústia que é dolorosa. Eu acho que todo mundo já passou por isso, pelo menos todo mundo que tá aqui, que são pessoas que têm uma inquietação acriativa de criar de alguma maneira. Eu já passei muito por isso, passo sempre. Aliás, esse é um desafio do artista. Porque, naturalmente, antes, quando... Por exemplo, como atriz, né? Então, quando eu vou fazer uma personagem, esse lugar do vazio, do deserto, do meu Deus, eu não sei como é que essa pessoa... Uma personagem é sempre uma pessoa, né? Como é que é essa pessoa? Como é que eu vou chegar? Como é que... Isso é inevitável passar. E é importante que se passe, porque é o lugar do não sei. E aí, você mantendo, você persistindo, você passa isso, e, de repente, você acha ali um jeito, você acha um tom de voz, você acha um caminhar, você acha uma expressão que vai te dando caminhos pra você criar, então, aquela pessoa, a vida daquela pessoa. E aí, tem várias etapas dessa construção da personagem. Mas hoje, eu quero ficar aqui nesse lugar, que é a abertura interna do espaço criativo, pra que você possa realmente descobrir uma expressão interna em você, de quem pode ser aquela personagem. Ou, levando agora pra outras possibilidades artísticas, é aceitar esse lugar da angústia antes de você se expressar de várias formas. Aí, por exemplo, com um poema, escrevendo algo, pintando, tocando, né? Aquele lugar que você tem que fazer alguma coisa. Mas não é que você vai fazer uma coisa que você já fez, que você já faz, né? Uma coisa que seja da sua rotina. É algo que tem a ver com o não criado, que é o lugar da arte. A arte, justamente, lida com o que ainda não foi criado, que é o que a gente chama de inspiração, né? O caminho da inspiração à expressão. Então, normalmente, quando a gente sente esse impulso criativo, passa por um não saber, uma inquietação. Então, essa inquietação, ela pode levar pra uma depressão, né? Pra aquele vazio, e aí você não faz, e aí vai dando aquela coisa, ai meu Deus. Aí vai dando uma vontade de ficar num canto, de se largar, ou de ficar só na frente de uma tela, seja no computador, seja na televisão. E aí, na verdade, a gente passa daquele lugar do impulso criativo e entra no lugar da preguiça. Então, isso é uma atenção. Deu vontade? Faz. Sem autocrítica. Pega lá e faz. Ou então, pode ir pro lugar da irritação, se você não dá vazão ao seu impulso criativo. De ficar irritado. Irritado e é irritado com você, irritado com o outro, jogar pro outro. Ou então, você pode transformar em criatividade. E é esse lugar que é o que nos interessa, transformar em criatividade. Porque o impulso criativo, ele vem de um atrito. Ele vem de um atrito de eu não quero isso que eu estou vendo aqui, eu não quero aquilo que eu já fiz ontem, eu quero fazer algo novo. E este lugar é o lugar da chama da arte, é o lugar do nascimento de qualquer ideia nova, de qualquer expressão nova. Então, a partir disso, você pode dar vazão de vários jeitos. De vários jeitos. E é isso que nos mantém vivos. A mim, pelo menos, é isso que mantém a alegria de viver. Poder me expressar de várias maneiras. Acho que é por isso que eu sou atriz. Mas, com certeza, você que está aqui vive isso também. Então, o que que te faz sentir esse impulso? Quando você identifica isso? Quando você quer fazer uma coisa e você não sabe. Aí você pega, escreve. Pega um papel, escreve. Pinta. Não é para mostrar para ninguém, é só para você mesmo. Aí depois, se você tiver algum daqueles que você quer mostrar, aí você mostra. Mas tenha um papel em branco sempre, umas tintas ou alguns pincéis, ou alguma caneta que seja ali que você vai escrever, você vai pintar, você vai se permitir ser artista. Você vai se permitir. Ou então, invente um movimento novo. Invente um movimento novo. Os grandes bailarinos começam assim, né? Invente. A criança tem esse prazer de brincar por inventar. Inventar brinquedos novos. Invente. Coisas que te façam bem. Ou então, pega um instrumento. Você vê? Eu gosto muito do Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal é um grande músico. Ele faz som até com a água. Ele faz som com lata. Ele faz som com qualquer coisa. Você colocar sua criatividade com música. Então, você toca um instrumento. Você toca, toca, inventa. Inventa alguma coisa de som. Então, isso tudo é o exercer a criatividade, que faz bem para a nossa saúde, porque a gente entra no fluxo, ou seja, não retém aquela energia que pode ser transformada em outra coisa. E entra no fluir da nossa energia expressiva, de a gente poder se expressar. E pode também virar um canal de arte. Um canal de expressão da sua energia criativa. Então, de repente, você pode alguma coisa que você escreveu realmente virar, ou algo que você queira postar, ou um poema, ou futuramente um livro, ou alguma coisa que você fala, nossa, isso eu quero guardar porque isso aqui é legal. Pode virar uma pintura, pode virar alguma coisa que você queira mostrar. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer pintura em gesso, sabe? Pegar um gesso e pintar. Enfim, pode virar alguma coisa que você queira, que você comece a desenvolver. Bordar, pintar tecido. Enfim, tem tantas e tantas e tantas maneiras que toda a expressão criativa do mundo, se a gente for pensar na história da arte, ela nasceu disso. Quando o ser humano se encontrou numa caverna e começou a pintar, as primeiras expressões artísticas que se tem registro, das pinturas, aquelas pinturas das cavernas, das cavernas aqui do Piauí, que eu não sei se você sabe, mas as cavernas aqui do Piauí, no Brasil, são as cavernas mais antigas do mundo. As pinturas que foram encontradas lá são mais antigas do que as da África. Então, aqueles seres humanos que se encontraram e começaram a pintar nas paredes, e olha que pintura que dura até hoje, nas paredes das pedras, e eles pintavam a caça, eles pintavam os animais, eles pintavam eles, quer dizer, que necessidade é essa que a gente tem de se expressar? É uma necessidade intrínseca do ser humano. Então, a gente tem que dar vazão para isso, porque isso tem diretamente a ver com a nossa felicidade. O nível de expressão artística de uma civilização é diretamente ligado ao nível de felicidade e ao nível de desenvolvimento do ser humano, porque quando a gente se expressa artisticamente, naturalmente, sem precisar raciocinar sobre, nós equilibramos o lado direito e esquerdo do cérebro, nós equilibramos o yin e o yang, nós equilibramos o racional com o emocional, nós entramos no nosso eixo, equilibramos a nossa polaridade. Então, como nós vivemos aqui num universo dual, como é que a gente faz para ir além da questão do conflito entre o bem e o mal, uma coisa um contra o outro, tudo isso que a gente vive, que causam um atrito que é violento ou que dispersa a energia. Então, integra essas energias que podem parecer opostas no seu eixo, porque se a gente for pensar, aqui, dois braços, duas pernas, então a gente tem esses dois lados aqui, até no nosso cérebro. Então, essa união que é necessária e que o nosso DNA nos lembra desse movimento de integração, essa rede que a gente vive, o que é importante? É você estar no seu centro. Aí você estando no seu centro, que isso tem a ver com respiração, tem a ver com postura corporal, tem a ver com você se encontrar em paz com você mesmo, você vai estar no seu eixo. E aí no seu eixo, você pode criar. Porque aí você pode dar vazão para uma coisa, para as polaridades, né? Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, este estar no eixo, ele sempre precisa de você estar no fluxo. Então, você pode ver, qualquer expressão criativa precisa de um fluxo. E esse fluxo, ele tem que haver uma entrega. E qual é a questão a ser trabalhada aí? É o auto-julgamento, a auto-crítica. No momento em que a gente se critica, a gente sai do fluxo. A gente sai do fluxo, a gente perde o eixo. Por quê? Porque aí você vira aquilo, você vira uma coisa só. Aí você vira, entra no radicalismo. Ah, mas aquilo ali, mas será? Pronto, você saiu do seu fluxo. Aí você tem que voltar, respirar, e deixar fluir. Deixar fluir, e vamos, e vamos. Então, entra no processo criativo pra você poder ter um fluxo criativo. E aí isso tem a ver com uma saúde mental, uma liberação mais fácil dos pensamentos, da sua expressão. E a gente vai encontrando um melhor jeito de falar, de ser, de criar. Então, experimenta. Experimenta isso. Experimenta encontrar uma forma de se expressar e deixar fluir, deixar acontecer. Escolhe um cantinho na sua casa que seja legal e faz isso. Você vai ver como você vai, de repente, criar, se tornar canal de coisas muito legais, muito bonitas, que vão, com certeza, te trazer mais alegria. E assim, se joga. Faz. Porque esse lugar da liberdade é essencial pro artista, pro ser humano. Porque todo ser humano é artista. Todo ser humano é capaz de co-criar. Toda criança é capaz de imaginar. Todo ser é capaz de ser criança. A gente sabe que o ser criança tem a ver com essa liberdade, com a criança interna que está dentro de cada um. Exatamente porque pode brincar, pode mexer com as coisas sem esse compromisso rígido do resultado. Então, se permite essa liberdade. E a gente só consegue se permite essa liberdade se a gente está em paz, que é esse lugar do ócio criativo. culturalmente a gente é levado sempre a uma superação de metas, de resultados. É claro que isso é importante, é claro que isso é fundamental. Mas o poder ser livremente também. Muitas vezes a gente tem esse lugar assim, eu queria ficar um dia sem fazer nada, livre. só que, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas esse lugar do quero ficar um dia sem fazer nada, ele realmente só se estabelece como um dia legal, como um lugar legal, se você faz alguma coisa criativa. Se não, vira um dia de preguiça, vira um dia de ficar em casa, de fazer umas... Pra mim, pelo menos, já aconteceu e acontece isso, né? De sacar a diferença da qualidade energética. E aí, é não se criticar. Não deixa, se você se pega, ah, mas isso aqui, quem sou eu pra fazer isso? Eu sou eu, sabe? Tem um lugar assim, ah, seja o que for, mas é meu, é meu, porque a gente está aqui para expressar a nossa singularidade. Não existe uma pessoa igual a outra, todo mundo sabe disso, não existe uma expressão vocal igual a outra. Agora, tem estudos que cada DNA tem um som, tem um som, eu acho isso tão maravilhoso, faz alguns poucos anos que isso foi, vem sendo desenvolvido e se tornado popular, assim, essa descoberta, né? Que cada DNA tem um som próprio. Então, você imagina que cada ser humano tem uma expressão única. Então, é para nós expressarmos a nossa singularidade, o que, claro, que não significa não aceitar a do outro, ao contrário, que bom que somos diferentes, essa é a nossa riqueza. Então, vamos lá, experimenta, experimenta, ousa, ousa a sua diferença, mostra a sua diferença para o mundo, mostra quem você é. Se errar, faz de novo, faz outra coisa. Tudo bem, errou, não foi bom, vou fazer outra coisa. Eu sou viva, posso, eu sou ser humano, eu tenho essa liberdade. Isso é presente, a dádiva do nosso ser. Liberdade, liberdade criativa. Beijo para você, você curtiu aí, deixa o seu like, manda para alguém que você acha que tem a ver, tá? Beijo!